E aí, pedreiros! Tudo bom com vocês? Então, hoje nós vamos estar fazendo um vídeo mostrando aqui o nosso material de iniciante, né? Como a gente já tinha falado em outros vídeos, mostrar para vocês um pouquinho, por mais que tenha pouco material, mas é um material bem completo para quem está querendo ou já iniciou na peça. Então, gente, não é sempre, né? Vocês já perceberam, não é sempre que a gente está postando vídeo, porque a gente trabalha, a gente trabalha, entendeu? Semana toda, então, muitas vezes a gente está cansado e não consegue tirar um fim de semana para poder ir pescar, gente, porque eu opito em ficar em casa e descansar um pouco, entendeu? Mas, com o passar do tempo aí, a gente vai começar a se organizar mais e começar a trazer mais vídeos para vocês, mais vídeos de pesca. Vamos também estar adquirindo mais materiais, né? Mas, hoje, o vídeo mesmo que a gente optou em trazer para vocês é como pescar, começar uma pescaria com 100 reais. Gente, 100 reais! Você consegue um material bem adequado para você começar uma pescariazinha, pegar uns peixinhos muito bons. E a gente pegou no primeiro dia que a gente comprou o material, comprou o kit, a gente já fez o vídeo. O vídeo está aí no canal, a gente vai deixar o link dele de novo para vocês verem. No primeiro dia que a gente comprou esse material com apenas 100 reais, a gente conseguiu pegar peixe sim. É a prova de que consegue pegar sim. E vou apresentar outros materiais depois, mas no fimzinho do vídeo, eu apresento o kit. Eu vou montar aqui um kit que dê um valor certíssimo de 100 reais, até menos que 100 reais. É um kit que você vai adquirir e vai conseguir pegar peixe sim. Vamos começar aqui. No primeiro vídeo a gente não tinha, né? Esse aqui é um alicatezinho. Ele é de... É um alicate de corte. Um alicate de preparo para a isca artificial. Ele é muito bom, ele é muito afiadinho. Tem uns dentinhos aqui nele. Ó, picou, cortou. Ele é para corte de linha, tá? Para você não precisar ficar cortando linha no dente e tal. E ele tem essa pontinha aqui, ó, que é justamente para poder trocar a garateia das artificiais aqui, ó. Você consegue trocar a garateia sem dificuldade, sem se machucar, né? Outra coisa aqui é a nossa alinha. Essa é uma alinha bem, assim, vamos dizer, fraquinha, né? Ela não aguenta tanta coisa. Ela é 5.5 milímetros da Yama Max Force, tá bom? Ela é de nylon, tá? Ela é uma alinha para você usar um equipamento para pegar um peixinho não tão grande, mas um peixinho bom. Ela aguenta. Falando, continuando de linha. Eu não tenho o rolinho dela, porque quando eu comprei esse molhionete aqui, eles enrolaram na loja para mim. Na loja, na Vila Pesca. Então, ela até aqui, a bolsinha está aqui. Depois eu vou apresentar para vocês. E eles enrolaram lá na Vila Pesca, mas essa alinha aqui é uma alinha multifilamento, tá? Ela é uma alinha de força, ela é muito forte. Por mais que ela seja fininha, tá vendo? Ela é como se fosse uma alinha de costura. Ela é bem fininha, parece que ela aguenta, né? Mas ela aguenta bastante peso. E temos... Para que é esse chicotinho aqui, ó? De nylon. É uma ala mais forte. Esse chicotinho aqui, é para a alinha, para quando você tiver com, por exemplo, um camarãozinho. Desse aqui, camarãozinho maré com gigaherde. Ele trabalha no fundo da água, entendeu? Então, a sua alinha vai estar no fundo da água. No fundo da água tem pedra. Então, a alinha multifilamento, ela é de peso. Ela aguenta peso. Mas resistência, ela não tem muito. Tipo, pegar na pedra, ela vai cortar. Já o nylon não. O nylon é mais forte para isso, entendeu? Então, para evitar de você colocar a sua alinha e perder a sua alinha, a gente usa esse chicotinho de nylon. Pode arrastar na pedra à vontade. Aqui, mas ela aguenta. Já a alinha multifilamento, ela não aguenta. Mas se o peixe puxar, ela aguenta firme, ela aguenta bem. Entendeu? Já que eu estou com o molinete aqui, eu vou apresentar ele para vocês. Ele é um molinetezinho da Saara, tá bom? Todo no domínio. Um molinete muito bonito, muito top. O genocinho dele aqui, ó. Muito bonito. Ele tem esse ajuste aqui também, que você dobra a perninha dele. Dobrou. Aqui, ó. Para cima. Ele recolhe. Tá vendo? Ele deixa muito bom. E num preço bem bacana, ele vem com dois carretéis. Esse aqui que está nele. E um carretel reserva. Se você quiser enrolar outra linha, outro tipo de linha nele. Uma linha mais forte, uma linha mais fraca. Você enrola no carretel, ele já vai estar preparado. Para você poder utilizar. Não precisa de você tirar a linha daqui. E enrolar a linha de novo. A linha já vai estar aqui. Você só vai ter o trabalho de trocar o carretel e a nossa vara novamente. Ok? Vou falar para vocês aqui. Esse preço que eu vou mostrar para vocês aqui. Você só vai achar na Vila Pesca. Ele está no valor de... Eu não sei se vai focar. Mas ele está no valor de R$109,90. R$110,00. R$109,90. A mulher nele de Saara, R$3.000, tá? Saara, R$3.000. E vamos agora aqui para a explicação desses camarãozinhos aqui, ó. Esses daqui são os assassinos. Esses são os venenosos. Está vendo? Vou te mostrar um sem o Jig Red primeiro, ó. Camarões de maré. Ó. Como é que eles são? Tem várias cores, tá bom? Tem esse laranja aqui que é mais conhecido como gasolina. Tem esse vermelho aqui, ó. Meio que é um rosinha. E esse aqui é um muslo. Vou te mostrar uma diferença aqui do camarãozinho normal e o camarãozinho ovado. Esse dá para vocês verem aí, ó. O ovado, ele é maior um pouquinho, tá? E tem essa parte vermelhada em cima aqui. Já esse é um camarão igual, mas porém ele não é ovado. Então não tem a partezinha vermelha, tá vendo? Camarão ovado. Esse aqui é ovado, vermelhinho. E esse aqui não é. Ele é menor, tá vendo? A diferença de tamanho dele, ó. Ele é menorzinho. Tem esse verdinho aqui é matador. No vídeo... Primeiro vídeo nosso aí, a gente pegou um voador com ele. E a outra isca foi a bicuda. Alicate de pressão aqui, ó. Esse alicatezinho aqui é um preço bem ponta também, gente. A maioria desse material aqui, a gente adquire na Vila Pesca, tá? É uma loja muito boa. Um atendimento muito bom. Qualidade pura. Material também. Todos são ótimos. Esse camapro, esse alicatezinho aqui, ó. Tá vendo? Ó. Ele fecha. Aqui ele trava. Travou. Não abre mais. Tirou. Tá. Abre. Apertou. Travou. E aí, ela tá com o peixe aqui, ó. Bater aquela fotinha. Tirar. Tá com o peixinho na mão. Ok? Alicatezinho muito bom. Eu gostei muito desse aqui. Esse aqui, ele tem... É... É muitas variedades. Ele tem, né? Gostando de novo aqui. Por exemplo. Se você for dar um nó no gigante aqui. Se você deu um nó, você tem que apertar ele. Pra evitar de você colocar o dedo aqui no ozol. Você encaixa ele aqui, ó. Nessa aberturazinha dele aqui, ó. Encaixa. Puxa a linha. Finalizou o seu nó. Ok? Tem alguns tipos de ozolzóis aqui também. Vou mostrar aqui pra você. Uns tamanhos padrões pro equipamento que tá aqui. Mais ou menos uns tamanhos padrões. Esse aqui é o 06, tá? Tamanho 06. E esse aqui é o 04. Você pode estar utilizando os menores. Mas pra esse equipamento aqui. O anzol 06 pra baixo. Eles estão ótimos. Tá bom? Dá pra pegar uns peixes bons aí, ó. E esse outro anzol aqui, ele é diferenciado. É chamado gig reto. Ele é diferenciado por quê? Ele já tem um chumbo. Nele. Tá vendo? Ele já tem um chumbo. Esse aqui não tem. E ele trabalha assim. Esse aqui trabalha assim. Tá bom? Esse chumbinho aqui, ó. É um pêssego de 7 gramas, tá? Então, esse é o gig red. E esse é o anzol normal. Esse gig red aqui. Ele é usado pra camarãozinho artificial. Tá bom? Eu vou ensinar vocês a iscar aqui, tá? Deixa eu só apresentar as outras iscas aqui. Essas iscas aqui. Me desculpem, mas eu não vou saber o nome delas, porque quando eu comprei, eles me explicaram lá na loja, me falaram o nome e tal, me falaram como ela trabalhava. E aí eu falei, beleza. Como eu tava com o preço, eu falei, beleza, vou levar. Peguei, levei, muito ansioso. Eu joguei as caixinhas delas fora. Tá bom? Joguei as caixinhas delas fora. Mas essas isquinhas aqui, elas são muito boas. Elas não trabalham na superfície, tá bom? Você jogou, ela afunda. Você dá a batida e ela sobe. Jogou, afunda, dá a batida e ela sobe. Elas têm duas garateias, tá? Ó, não. Garateia, pra quem não sabe, é esse anzolzinho aqui, ó, com três pontinhas. Ele não é igual a um anzol normal. Eles são três pontinhas. E elas grudam bem. Você, a garateia é boa que ela, o peixe bateu nela, ele fica. Pelo rabo, de lado, na babatana, no piquinho da boca dele, bateu, ele fica. Aí você pode também tá colocando anzol aqui, nessa raiz artificial aqui também. Aí eu tenho essas três aqui e tenho mais camarãozinho aqui. O camarãozinho é muito bom, muito top. Essa isca aqui, é a mesma que a outra, só muda a cor, tá bom? Ela é meio que um dourado, tá vendo? E foi nessa aqui que eu peguei a bicuda na praia. Eu peguei a bicuda nela, tá bom? Top, né? Muito bonita essa relação. Vocês estão focando? Vou focar pra vocês aqui. Essa aqui é uma aleatória que eu comprei aqui perto de casa mesmo. Uma casa de ração, eu comprei aqui. E foi bem baratinho. Ah, eu tenho que falar o preço dessa aqui pra vocês. Essa daqui foi bem baratinho. É a mesma coisa, mas ela é bem mais leve, tá? Então pro arremesso ela é ruim, que você não consegue arremessar muito longe. E o material dela aqui é diferente das outras. As outras elas são meio que vidro, é meio que um vidro, um acrílico, não sei. Essa daqui não, já até é nítido ser um plásticozinho, entendeu? Então ela é bem mais inferior. E gente, 10 reais essa aqui, tá bom? Aqui perto de casa. Essas duas aqui, tava no valor promocional, na loja deles lá, que eles sempre colocam valores promocionais, 14,99. Acredite se quiser. Essas risquinhas aqui, ó. 14,99. Tem vários outros tipos de preço, mas essa daqui é muito boa. Um preço bem acessível pra quem tá começando, né? Vou fazer o seguinte agora. Eu vou... Piscar um camaruzinho pra vocês aqui, com jig red, tá? Com chumbinho de 7 gramas. Pra quem não sabe, vou escar um músicozinho pra vocês aqui, ó. Aqui, aí em cima, tá vendo? Você vai escar o anzol na parte de baixo dele aqui, ó. Deixa eu tentar mostrar melhor pra vocês. O anzol vai sair na parte de baixo da barriga dele aqui, ó. Debaixo da barriga dele. Aqui a cabeça, aqui o rabo, ó. No meizinho dele aqui, ó. Da boca dele, ó. Vocês vão pegar no meio certinho. Ele tem umas curvinhas aqui, tá vendo? Uma, duas, três, quatro curvinhas. Vocês vão sair com anzol na segunda curva, tá? Ó. Viscou na cabeça aqui, ó. No meizinho dele certinho. Ó. Vem no meio, puxando. Vem puxando. Aqui na segunda volta. Deixa eu mostrar direito aqui pra vocês. Mas vocês vão sair com ele na segunda volta de baixo, tá? Ó. Saiu na segunda voltinha. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ele tem as voltinhas, tá vendo? Quatro voltinhas. A ponta do anzol saiu na segunda volta. Uma volta, duas voltas. A ponta do anzol. Pode ver aqui, ó. Como ele fica perfeito. Tá vendo? Muito bonito, gente. O peixe não resiste, esses camarãozinhos. Bate muito, muito, muito neles. Tá bom? É... Aqui eu tenho o elástico, tá? Mas... O material que eu tô aqui, ele é melhor pra trabalhar com isca artificial, que é uma varinha mais leve. Ela não é vara de arremesso, tá? Eu comprei isso aqui por comprar mesmo, mas eu não tô utilizando ele. Que ele é pra utilizar com a isca viva. Você isca no anzol, enrola ele na hora que você arremessar, a isca viva não soltar no anzol. Mas, por enquanto, eu não tô usando ele nas pescas, porque a gente não tá com material de pesca de areia da praia. Então, é mais um material mais bruto, um pouquinho, material bom pra arremesso. Então, logo mais a gente vai tá adquirindo esse material. E vamos fazer questão de vir aqui pra mostrar a vocês. Tudo bom? Então, aqui tem, ó... Essa maletinha, essa pastazinha aqui, ela veio com esse kit aqui que eu comprei no site. Esse kit aqui é? Eu comprei no site. Eu vou falar agora pra vocês e vou apresentar ele pra vocês, tá bom? Essa aqui foi adquirida na Vila Pés. Essa maletinha da Marinha aqui, ó... Ela foi adquirida na Vila Pés. Ela é muito boa, é pequena, mas é muito boa. Dá pra guardar bastante coisa nela, tá vendo? Vou mostrar pra vocês aqui, ó... E o importante dela é que ela tem essa borrachinha aqui, entre as duas partes. Uma borrachinha aqui, tá vendo? Pra não entrar água e não molhar o seu material que tiver aqui dentro. Não molhar essas coisas que tiver aqui dentro, entendeu? Eu só tenho uns snaps aqui, ó... Uns fundos aqui, tá bom? Já aproveitando que eu tô com o snap aqui... Eu uso esse bem pequenininho. Na isca artificial... Quase não dá pra ver. Ele é bem pequenininho, tá vendo? Por que que eu uso esse pequenininho aqui? Pra não atrapalhar... Na hora do trabalho da isca artificial. Se você usar um pesado... Vai te atrapalhar na hora de você der as batidas com a isca artificial, entendeu? Então por isso que eu uso esse mini snap aqui, ó... Bem pequenininho. Tá bom? Se eu não me engano, ele tem 8 milímetros. É de 5 a 8 milímetros, eu acho. Ele é muito bom. Indicação também dos meninos da Vila Pesca, tá? Então... Quando eu vou comprar, eles são quase meus professores lá. Inclusive, eu vou agradecer aí... Ao Matheus... É... O sucata aí, tá? Da Vila Pesca. Mostrar mais coisas pra vocês aqui. O que que eu vou apresentar? Por enquanto, agora é só isso, gente. Agora é a hora do... Kit de 100 reais. Kit de 100 reais. Acredite se quiser. Olha só. Primeiro eu vou mostrar esse aqui, que eu pedi... Ele tá até meio deteriorado já. Já tá até estragando. Porque tem bastante tempo que eu pedi ele, tá? Esse aqui eu comprei no mercado livre, tá? Uma varinha aqui... Ela é... Deixa eu ver quantas libras. Tá aparecendo aqui que ela é 12,20 libras. Essa varinha aqui, gente... Eu pedi ela no... Mercado livre. Tá? Ela tem o tamanho de 1,70m, tá bom? Tá marcando aqui 12 libras. Mas eu creio que ela não vai ver disso tudo não. Ela é uma varinha bem frágil. Ela é telescópica, tá? Ela é uma varinha bem frágil. Só de você pegar, já dá pra sentir que ela é uma varinha frágil. Tá bom? Só tem essa ponta aqui, que é de fibra aqui, ó. Deve botar um pouquinho essa pontinha. Ela tem uma curvatura boa. Só a pontinha dela, tá bom? A pontinha aqui, ó. Fazer uma varinha frágil pra você. O molinetezinho aqui. Tá marcando aqui um molinetezinho 200, tá? Tá travado. Esse kit aqui, gente, foi 54 reais. Eu paguei. Veio a vara telescópica. O molinete. E essa pastazinha aqui, ó. Com alguns utensílios dentro. Não essas bolinhas aqui, que essas bolinhas aqui eu comprei. Elas exigiam, sabe? Mas ela vem com alguns anzóis. Alguns utensíliozinhos. Umas miçanguinhas. Chumbo. Vem completinho. Se você comprar esse kitzinho aqui de 54 reais, você já vai conseguir estar fazendo uma pesca. Deu? Agora eu vou mostrar o kit da Vila Pesca. Que é essa varinha aqui. Ela é muito top. Top demais. A material dela é de fibra de vidro, né? E tem esse molinetezinho aqui da Jimmy, tá? Muito bom, molinetezinho. Muito bom. Trabalha bem demais. E ela é 8,16 libras. Ou seja, aguenta um peixinho aí de 3 a 7 quilos, mais ou menos. Ela é um material bem mais forte do que esse daqui que eu pedi no mercado do bife. Esse aqui é o do Vila Pesca. E o preço dela é R$ 79,90. Ela vem a varinha, tá? Ela varinha. O molinetezinho aqui. E ela vem com um snapzinho e com chumbinho na ponta. E vem com linha também, tá? O molinete vem tudo completo. Ela vem completa com a guiazinha, um snapzinho na ponta, um chumbinho. Só você colocar a isca e ir pra sua pesca. Tá bom? Então, ó. R$ 80,00 o kit. R$ 80,00. Esse camarãozinho aqui, ó. Sem os gig heads, eles saem no valor de R$ 1,50, gente. R$ 1,50. O que é R$ 1,50? É um camarãozinho maré desse aqui que dá pra você ganhar um peixe. R$ 1,50. Esse daqui com o gig head já completo, montadinho, ele sai a R$ 4,50. Então você comprando dois aí, R$ 9,00. Então, vamos arredondar aí R$ 9,90. Você já tem a vara. Duas opções de camarão diferentes. Duas opções de camarão. R$ 90,00. E eu acho que pra você chegar... E... Você chegar com um kitzinho desse aqui, com um camarãozinho desse. Na praia e bater, você vai pegar um peixe. Então, pegou o peixe a pescar. Então, um kitzinho desse aqui. Dois camarãozinhos na pontinha. Bateu, pegou o peixe, você tá pescando. Então, gente, sai a R$ 90,00. Com R$ 90,00 você já consegue tá pescando. Tem gente que há... Material de pesca é caro. Material de pesca não é... Assim... Tem vários... São vários tipos de material, entendeu? Vários tipos de material. Tem os materiais mais brutos, que é pra outras peças. Uma das peças de peixe maiores. Eles vão saindo nos preços maiores, entendeu? Mas... Esses kitzinhos aqui, ó... Simples, pra quem tá iniciando na pesca. R$ 100,00. Você monta o kitzinho desse de top. Já dá pra você tá pescando. Não é o que muita gente pensa. Aí, tudo é caro. Não é tão caro. Eu pensava também nisso. Até eu começar a pesquisar preços. E ir na loja dos caras aí. E vi que nem tudo é caro. Com R$ 100,00 dá pra você tá fazendo a sua pescazinha aí. Só pra poder se divertir, entendeu? Final de semanazinho. Com R$ 100,00 você faz a pescazinha top. Então, é mais ou menos isso, gente. Montei um pouquinho do material que eu tenho aqui de iniciante pra vocês. Logo mais a gente vai tá fazendo... Outros vídeos, com outras aquisições, tá bom? A gente tá começando agora também. E... Vamos trazer aí outros vídeos, outros materiais. Vamos comprar mais materiais, tá bom? Vamos trazer outras coisas pra vocês. E... Última coisa que eu queria mostrar pra vocês. É essa bolsinha aqui. Um dos caras da Vila Pesca. Melhor loja tá de Vitória, gente. Vila Pesca. Bolsinha. Bem completinha com o preço que ela é. Tem um bolsinho da frente aqui, ó. Ela cabe a minha pastazinha aqui certinha. Vou colocar minha pastazinha aqui. Então, vou pescar. A outra eu coloco no fundo. Ó. Abriu. Você traz seu peixinho nela também e tacou com o gelo. Já era. Tem essa outra parte de dentro aqui, ó. Essa parte de dentro. Ela é bem grande, tá vendo? Tem a parte da retinha aqui, lateral. Pra você botar outro utensílio, tá? Essa bolsinha saiu pra mim no lado de vinte e cinco reais, gente. Vinte e cinco reais essa bolsinha. Beleza? Sem mais, é isso. Os materiais aqui, ó. Mostrados pra vocês, tá bom? Então, gente. Cem reais. Você consegue tá fazendo sua pesca aí. Não precisa ter muito dinheiro pra isso. Cem reais você faz a pesca. É isso, gente. Até a próxima. E... Próximo vídeo. Aproveitei pra vocês que será de pesca, sim. Vamos marcar aí. Vamos fazer uma pesca. Num lugarzinho diferente. Vai ser uma surpresinha pra vocês. Vamos fazer uma pescazinha aí. Provavelmente num pesqueirozinho. E... Vai vir ótimos resultados aí. Vamos mostrar uns peixinhos pra vocês. Beleza? Até o próximo vídeo. Pra quem é inscrito, um abraço pra você. Muito obrigado. Deixa aquele likezinho no vídeo. E pra você que não é inscrito, se inscreve aí no canal. Deixa aquele likezinho pra nós, beleza? Que... Vamos melhorando aí de acordo com o que vamos gravar no vídeo. Vamos melhorando material, qualidade de vídeo. Vamos mostrar lugares diferentes pra vocês. E vai vir várias outras novidades, beleza? Abraço pra todos vocês. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend